Uma pele sem marcas e sem espinhas é o desejo de qualquer pessoa, não é mesmo? E eu estou aqui na PagMenos para mostrar que é possível sim ter a pele dos sonhos. Só aqui na maior e única rede de farmácias presente em todos os estados do Brasil, você encontra uma enorme variedade de cosméticos para garantir a beleza da sua pele e te deixar longe das espinhas. São hidratantes, loções tônicas, sabonetes faciais, adstringentes e muito mais. Ah, e tem produtos para todos os tipos de pele e para qualquer idade. É isso aí. Passe agora mesmo na PagMenos mais próxima ou compre através do nosso e-commerce e garanta uma pele impecável, do jeito que você sempre quis e livre das espinhas.